Cristo é o nosso Redentor, que ressuscitou de dentre os mortos e nos deu livre acesso ao Pai, quando o véu do templo se rasgou. Nesse momento, Ele chega com providência na minha e na sua vida. Mais uma semana se inicia, e você não vai viver essa semana como você viveu a outra, triste, chorando. O Senhor manda dizer, essa semana eu estou liberando a tua causa na justiça que há tantos anos estava presa. Grande é a vitória que eu dou a você esta semana. Esta semana eu tiro o teu filho da prisão. Esta semana eu restituo teu casamento. Eu faço um milagre na tua vida. Pai, seja com teu povo. Dá um dia de vitória, pois eu os abençoo em nome do Pai, em nome do Filho. E do Espírito Santo.